Elefante, onça-pintada, quem foi que te pintou? Quem foi que fez o papagaio do falante? Quem esticou o peixoso da girafa? Quem pendurou a tromba do elefante? Onça-pintada, quem foi que te pintou? Quem foi que fez o papagaio do falante? Lá na arca, quem foi que organizou? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez, meu Deus, com seu poder Eu sei que tudo fez, meu Deus, com seu poder O macaquinho entrou de braço com a macaca E a leão a piscou para o leão O senhor gala também deu sua cantada De dois em dois entraram na embarcação O macaquinho entrou de braço com a macaca E a leão a piscou para o leão O senhor gala também deu sua cantada De dois em dois entraram na embarcação E lá na arca, quem foi que organizou? Aquela entrada bonita de se ver Cada bichinho entrando com seu par Eu sei que tudo fez, meu Deus, com seu poder E aí